O que é que acharam da roupa do João? Eu propriamente não gostei. Então, não achou divertido. Porque não era adequado para uma festa de aniversário. Então, mas coitados, eles nem sabiam que iam. Pois acredito, mas ele tinha, quando o Paulo o convidou, ele tinha tempo. Olha, espera aí, acabou de só vestir umas calcinhas. Não tivemos tempo, eu fui de chinelos e tudo. Já, desculpem, é verdade, desculpem interromper. Eu disse ao João, veste, põe umas calças e ganha a festa. Ah, isso eu não ouvi. E o João saiu para dentro e deu-lhe outros preparativos. Por isso, a festa é minha, ok, mas ele vai como quer. Ele vai como quer. O João preparou uma surpresa para mim. Ai, não posso. Não, não tem nada. Ai, isto está tudo ao contrário. Não, deixa tirar esta. O Ricardo achou também, assim, meio fora da caixa. Fora da caixa? Não sei. Adjetivo Ricardo? Fora da caixa. Não sei. Fora da caixa, é simpático. Então. É sim. Atenção, uma coisa. Eu, quando cheguei aqui, o João foi a pessoa com quem me identifiquei no programa. Bem, me lembro. Maldita hora que eu disse isto. Comecei-me a perceber que há aqui qualquer coisa que para mim não funciona bem. Acho que o João tinha necessidade de me expressar da forma como se expressa em certas situações. Minha análise a esta situação foi que a festa é do Paulo, mas a estrela sou eu. E ali a estrela é o Paulo. Não é mais ninguém. O Paulo é o centro da festa. É ele que tem que ser o centro da festa. Mas acha que foi propositado para roubar a atenção? Se eu estivesse naquela situação com a minha mulher, eu só tinha uma coisa a fazer. Paulo, dá-me um minuto, eu vou já. Até podia ir com os bigodes do gato. Mas vestiria, como deve ser. O gato tigre. O quê? O gato tigre. Ou o gato de um pardo. Sim, sim, sim. Não. É a minha opinião. Eu sempre fui simpático e focado com o Ricardo. E não percebi as palavras dele. Só me deram... Ásimo.